Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos multiplicar esse aqui ó, o Brindex Box. Esse aqui é para lavar os brindex, as louças do banheiro, o ajulejo do banheiro, ele é ótimo pessoal, mas é meio carinho esse negócio aqui, então eu resolvi multiplicar ele, ele é só 200 ml, então eu vou multiplicar ele, eu vou pôr 4 vidros de detergente, 4 vidros vai dar 2 vidros, aí como ele é meio azulzinho, eu vou pôr 2 desse transparente e 2 azul, vamos ver se ele vai ficar azulzinho, bem bonitinho. Vou pôr 2 de vereda, esse aqui é do mercado, esse aqui é caseiro, olha como está bonito o meu caseiro, para que ele fique o azul mais claro. Aí eu vou pôr 50 ml de vinagre branco, o vinagre também, ele é bom para ajudar na limpeza, para desinfetar também. Já está bem misturado, agora vamos despejar ele, que ele também é bem concentrado, olha. Ele é bem concentrado também. Aí ele vai ficar ainda mais potente e vai aumentar ainda mais. Esse aqui não é multiplicar não, isso aqui é triplicar né, porque ele é 200 ml. E agora vai um litro de água, em temperatura ambiente. Ele vai render bastante. Agora depois de bem mexido, aqui dá até mais meio litro de água com duas colheres de bicarbonato de sódio. Vamos despejando aos poucos aqui e mexendo. Esse é o nosso catalisador, para ele ficar mais consistente. Ele está ganhando bastante consistência. Ficou azul do jeito que eu queria que ficasse, ficou ótimo. Ele rendeu então, é 3 litros e 750. Vou mostrar para vocês como que ficou. Ficou lindo, a cor ficou a mesma coisa da cor dele mesmo. E ele tem um cheiro maravilhoso. Não perdeu o aroma, não perdeu a consistência. O banheiro está ótimo. É só colocar agora na água, no balde d'água, coloca em uma quantia que vocês acham que dê. Não tenha quantia certa, coloca cada uma, cada pessoa a gosto. Para lavar seu banheiro, suas peças de banheiro, box e as louças do banheiro. E ele dá um ótimo resultado. Fica lindo, no ajulejo do banheiro. Fica uma maravilha e com um cheiro delicioso. Pessoal, está escrito aqui que ele deixa brilhando sem resíduo de sabão o box. Ele é ótimo. Foi isso aí então pessoal, a nossa triplicação desse limpa box aqui. Se vocês gostaram, comente aqui em baixo. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau.